E aí galera, é isso aí, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, continuando a nossa jornada no BomberFriend Hoje eu pretendo concluir o nível número 52 galera, então vamos já jogar galera, sem enrolação E mano, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o seu like aí Esse aqui, o nosso trabalho e vambora galerinha Nossa, já começa com um monstro aqui mano, me atormentando Então vou colocar essa bombinha aqui pra tentar derrotar eles Beleza, consegui aqui, vou colocar essa outra bombinha mano Espero que pegue nesse cara, não vai pegar mano, só fez explodir o meu recurso que poderia ser importante Mas beleza, eu acho que agora vai pegar, ao menos pegou nos dois cara Ele se desvidiu, nossa mano, essa explosão não vai pegar nele, com certeza não Mas beleza galera, vamos tentar colocar uma bombinha aqui Agora vai pegar hein mano, tem que derrotar esses monstros um por um Pelo que eu vejo, o baúzinho da chave ali galerinha O baúzinho da chave tá ali pelo meio, então eu tento tentar chegar Ah galera, beleza, coloca uma bombinha aqui mano Tem esses caras de capacete que são bem fortes cara Beleza, vou colocar uma bombinha aqui, espero que consiga derrotar ele dessa vez Nossa, ele morreu sozinho galera, na lava Nossa mano, eu tenho que chegar naquela chave E eu acho que só tem como chegar aqui por cima mano Por conta desse slime aqui mano Beleza, vou começar explodindo aqui Nossa cara, não tem o que fazer mano, fiquei encurralado galera Eu tenho que colocar uma bomba aqui e acabei explodindo aqui minha vida Mas beleza, foi o necessário galera Eu tenho que colocar outra bomba aqui, nossa mano Nossa cara, eu tenho que explodir aquela bomba e explodir, agora eu tenho que sair daqui Beleza, consegui aqui fazer o que eu queria Agora eu tenho que vir aqui pra cima galera Nossa mano, com esse slime vai ficar bem difícil agora de concluir esse jogo Beleza, eu sei que a gente consegue Nossa cara, o slime já tá tampando aqui por todo canto galera Tá várias bombas aqui, vamos tentar Vamos ver assim galera Nossa mano, tá difícil galera Esse slime aqui, tá me atrapalhando muito Mas beleza, vamos colocar aqui algumas bombas Esses monstros também não vão deixar em paz cara O pior é isso também galera Beleza, vou colocar algumas bombas aqui galera Vamos tentar explodir aqui Eu tenho que liberar caminho por esse slime aqui galera Tá difícil mano Eu sei que a gente vai conseguir Então eu vou colocar uma bomba aqui Venham pra cá Nossa mano, liberar caminho aqui até a chave vai ser complicado galera Já tô percebendo que vai ser muito complicado mano Mas beleza, vamos que vamos Nossa galera, eu fiquei Nossa mano Acabei explodindo junto com tudo galera Nossa cara Eu vou plantar a bomba Nossa galera, eu vou morrer mano Eu vou morrer Nossa galera, eu não consegui mano Não acredito galera Eu tenho que ser muito rápido nesse nível cara Eu vou reiniciar aqui galera E dessa vez vamos tentar Só tem uns dois slimes cara Eu tenho que ir pra conseguir Encontrar o melhor caminho aqui Pra gente conseguir zerar esse jogo Mano, eu vou por aqui Eu vou por aqui agora Vou plantar bomba por todo cano Explodir aqui Caçar o local mais rápido aqui Pra gente conseguir concluir esse nível galera Beleza, eu vou por aqui agora E isso, eu já quero chegar aqui galera Já atacando aqui nesses monstros Beleza, eu venho pra cá mano Tenho que me aguentar demais galera Beleza, eu vou concluir Nossa mano, tá difícil galera Eu acabei perdendo muitas vidas Só tô com umas quatro vidas Beleza, vou colocar algumas bombas aqui mano Eu quero explodir esses caras Beleza, agora temos que se aguentar galera Nossa cara Nossa galera Tá muito difícil mano Eu acabei perdendo muitas vidinhas galera Nossa Beleza, eu acho que não tem nenhum monstro aqui mano Eu acho que é só pegar a chave E partir galera Dessa vez vai ser mais fácil Então vou colocar uma bomba aqui Vou esperar ela explodir A gente pega a chave E concluir o nível cara É assim que se faz galera A segunda tentativa Foi a que deu certo Mas é assim mesmo galera Ninguém vê sempre de primeira Conseguimos aqui Concluir mais um nível aqui do jogo É isso que importa galera Não importa se a gente morreu uma vez Beleza galera Nível 2 É concluído galera O nível 53 Eu vou concluir no próximo vídeo Então me aguardem Até lá É nóis E fui